Pessoal, aqui é Edição Nilson da Fonseca, sou ex-vereador da cidade de João Pessoa. Dizer que eu tenho muito orgulho dos atuais vereadores, do trabalho que eles têm feito aí na Câmara, um trabalho muito dedicado. A Câmara, na gestão de Marcos Vinicius, teve uma visibilidade muito grande, foi considerada uma das melhores câmaras do Brasil, foi muito produtiva, os vereadores trabalharam muito, então parabéns Marcos Vinicius pela sua gestão. Também estou fazendo esse vídeo para esclarecer, porque é um boato aí de que o Corujinha não pudesse assumir esse segundo bienio, porque eles foram eleitos em 2016, as duas mesas, Marcos Vinicius o primeiro bienio e Corujinha o segundo bienio. Isso aí é uma média especulação, não existe jamais isso. Inclusive, também dizer que Marcos Vinicius não tem nada a ver com essa história, certo? Isso aí, quem está plantando essa notícia deve ter algum interesse, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que aconteceu na Câmara de João Pessoa, aconteceu na Assembleia Legislativa, onde Adriano Galdino foi eleito por dois anos e, consequentemente, Gervásio por mais dois anos e eles fizeram lá, não teve nenhum problema. O que aconteceu na Assembleia acontecendo aqui. Então, quero desejar aí um maravilhoso gestão para a Corujinha, parabéns a Marcos pelo serviço.